Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. E começamos esta edição falando de emprego. No mês de agosto foram criadas mais de 110 mil novas vagas de trabalho formal no país. O crescimento é de 0,29% em relação ao mês anterior. Houve crescimento em sete dos oito setores da economia, com destaque para o setor de serviços, em atividades como ensino, serviços de alojamento e alimentação. O segundo melhor resultado foi o do comércio, com destaque para o varejista. Todas as regiões registraram aumento na criação de vagas formais. E por região, o maior número de carteiras assinadas no mês de agosto está no Nordeste. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho. E o presidente Michel Temer comentou o resultado. Aliás, a criação de empregos tem sido, por assim dizer, a nossa obsessão. Só no primeiro trimestre deste ano, eu acho que foram cerca de 400 mil novos empregos formais. E é claro que nós precisamos de mais. E por falar em empregos, a construção e operação de novas linhas de transmissão de energia deve gerar mais de 13 mil postos de trabalho em 16 estados. Os contratos de concessão foram assinados hoje e também significam mais energia a um preço menor para o consumidor. Os investimentos chegam a 6 bilhões de reais. Contratos assinados agora é mãos à obra. As empresas vencedoras dos 20 lotes do leilão de linhas de transmissão realizado em junho, na Bolsa de Valores de São Paulo, têm até cinco anos para concluir os empreendimentos. As concessões vão reforçar a oferta de energia e fortalecer o sistema elétrico nacional. Mais de 165 milhões de brasileiros que terão a oportunidade de melhorar a qualidade de um bem que é essencial à vida das pessoas. As empresas serão responsáveis pela construção e operação de 2.562 quilômetros de linhas de transmissão e de 12.226 megavolt amperes de potência de subestações. Os empreendimentos estão localizados em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As concessões devem gerar cerca de 6 bilhões de reais em investimentos e 13.600 empregos diretos. Para o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a segurança jurídica, entre outros fatores, permite a atração de investimentos no país. Para que os investimentos ocorram, cabe ao órgão regulador estimular a eficiência, construir e promover ambiente competitivo, ambiente sustentável, com regras claras, com regras estáveis, que transmitam, sobretudo, segurança. E também temos que manter o ambiente de negócios atrativo e saudável para quem nele queira investir. E a competição entre as empresas, motivadas por regras atrativas, garante a redução de preços como resultado final, beneficiando o consumidor de energia elétrica do Brasil. As linhas de transmissão levam energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, a empresa vencedora foi a que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O leilão atingiu um deságio médio recorde de 55,26%, o maior dos últimos 20 anos. Esse desconto na remuneração das novas concessões vai gerar uma economia para os consumidores de cerca de 14 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de contratos. O que significa, na prática, tarifas mais baratas e com regras previsíveis e racionais, que nós teremos mais energia a preços menores. Ganha o consumidor, ganha a indústria, ganha o Brasil. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Já foram realizados alguns avanços, mas a data é importante para chamar a atenção para as barreiras que ainda precisam ser enfrentadas para que esse grupo de pessoas possa ser tratado com igualdade, seja no ambiente profissional ou nos momentos de lazer. Esse grupo de adolescentes com deficiência auditiva foi ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, conhecer um pouco sobre a arte contemporânea do continente africano. Aqui, os olhos curiosos não observam apenas as obras de arte. Também ficam atentos às falas do arte-educador Maicon. Ele tem 28 anos e trabalha aqui há seis meses. No local, além de educadores que dominam a língua brasileira de sinais, há adaptações no prédio, como elevadores e rampas para cadeirantes. Aqui, as pessoas com deficiência visual também podem conferir placas em braile ou se guiarem por essas faixas no chão. Mas nem sempre os pontos de cultura no Brasil oferecem acessibilidade para as pessoas com deficiência. Com a ajuda de Jennifer, que é educadora habilitada em Libras, nós conversamos com ele. Alguns lugares não tem elevador, só tem escada. E as pessoas também não têm experiência de como lidar com outra pessoa deficiente. Para melhorar essa realidade, o governo federal publicou uma série de medidas. Uma delas regulamenta uma lei que define que locais de espetáculos, como estádios, centros culturais e teatros, reservem assentos e espaços para pessoas com deficiência. Tem também um decreto que prevê acessibilidade obrigatória em hotéis e pousadas. Uma outra ação define que pessoas com deficiência vão poder usar o FGTS para comprar órteses e próteses. Há ainda uma regulamentação garantindo que pessoas com deficiência possam viajar sem pagar taxa de bagagem extra, ao levar cadeiras de rodas, muletas ou outros equipamentos que ajudam na mobilidade. As pessoas com deficiência têm um histórico de luta muito grande. Com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Brasil tornou esse direito constitucional. É o primeiro tratado de direitos humanos que tem força de emenda constitucional no país. Então, o Brasil tem evidado esforços para melhorar a vida das pessoas com deficiência e a acessibilidade é uma condição para que isso aconteça. Então, esses decretos melhoram a acessibilidade dos espaços para que as pessoas possam ter uma melhor participação na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. O Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Isso representa quase 24% de toda a população. Para a pessoa ter acesso à educação, à cultura, ao transporte, ao lazer, você tem que ter acessibilidade em todas essas áreas. Senão, você não vai dar acesso a todas as pessoas. A acessibilidade é uma condição para que as pessoas com deficiência possam participar em igualdade de oportunidade de todas as áreas da vida em sociedade. Nós ficamos por aqui. Você pode continuar com a gente de diferentes formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. E também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote o número e mande as suas sugestões de reportagens ou mesmo as dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal. Uma boa noite para você. Nos vemos logo mais às 8 da noite. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.